Um dos diferenciais do CBPM, a pós-graduação em gestão de negócios e pessoas do INSPER, é o Team Work Experience, que proporciona uma experiência prática de trabalho em equipe. Vamos saber mais? Queremos que os alunos desenvolvam a habilidade de observação dos outros e de si mesmo por meio de trabalhos em grupo, e também a capacidade de buscar uma linguagem comum que reflita o pensamento de todos. Mas antes de começar, é importante saber. As sessões de coaching são presenciais e acontecem semanalmente, desde o início das aulas. Ao longo do curso, nove sessões de coaching são realizadas. A cada três sessões, as equipes mudam. Esses encontros são o coração do Team Work Experience. São neles que o aluno vivencia o trabalho em conjunto, desde o alinhamento de expectativas entre os participantes até os feedbacks ao longo do processo. As avaliações e sessões são baseadas em assessment. Isso permite o registro das observações em relação às competências desenvolvidas durante o trabalho coletivo. Nosso objetivo ao final do Team Work Experience é desenvolver e reconhecer habilidades que são fundamentais para o sucesso no mercado de trabalho. Aproveite a experiência!